Olha nessa manhã de quarta-feira o prefeito municipal de Pacajus Bruno Figueiredo juntamente com o secretário de educação Darlan fazendo a entrega de vários livros na educação infantil e também das séries primeiro e segundo ano aqui vocês observam todo o cerimonial com a presença do prefeito secretário de educação e vários variadores na secretaria de educação nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos, todos nós juntos então está aí e a gente confere esse momento marcante esse momento importante até mesmo para a questão da educação aqui no município de Pacajus Olha vocês observam que nesse momento o prefeito Bruno Figueiredo fazendo a entrega ao aluno do infantil 2 João Guilherme recebendo um kit que irá ser de suma importância para o seu dia a dia aqui nessa escola e com certeza outros alunos também serão agraciados com esse kit escolar Olha em meio ao evento conversar aqui com a diretora da escola Joaquim Nogueira Lopes a diretora Simoni, ela que relata para a gente a importância desses kits para o dia a dia do aluno Bom dia! Bom dia! A entrega desses kits é muito importante, por quê? Porque vai auxiliar na aprendizagem deles, é a primeira vez, pelo que eu tenho conhecimento, é a primeira vez aqui na história de Pacajus que está sendo adquirido o kit de educação infantil, né? Então isso vai melhorar tanto a aprendizagem dos alunos como a prática dos educandos Pergunto, um livro como esse, já estamos aqui no mês de abril, não chega um pouco tardio? Não, porque eles já tiveram outras atividades complementares, então só vai vir a somar Acho que é importante sempre a questão de buscar novos conhecimentos para os alunos Com certeza, com certeza, né? É como eu já falei, né? Isso daí só vem a somar, a melhorar também, né? A aprendizagem desses alunos Porque eles já seguem a rotina, os professores já trabalham com outros tipos de materiais, trabalham com o lúdico Então não só o livro, né? O livro é importante também Falar com o prefeito Bruno Figueiredo, a gente em mais uma solenidade entregando livro, conhecimento para os alunos Hoje aqui essa escola, mas com certeza todas elas serão também contempladas, né Bruno? Bom dia É, Chico, esse programa dos livros é para todas as escolas Nós escolhemos aqui, que aqui está sendo um local que está bem prestigiado E a gente está, na realidade, avançando em todos os locais Então a gente está diversificando um canto com o outro Mas o importante é que todas as escolas serão beneficiadas E que a gente está trabalhando para você, que está aí nos escutando Estamos trabalhando para você com responsabilidade e dignidade Já tem agenda para amanhã, todo dia estamos cobrindo Não, amanhã é quinta-feira, nós estamos no interno Mas nós estamos andando em todas as obras Estamos planejando aí já, se Deus quiser, a ordem de serviço do asfalto do Cumaru, né? Até o Cacimbão, se Deus quiser vai sair A volta das reformas, das creches Então nós estamos trabalhando forte, Chico, é muita dedicação Até 11 horas da noite, 11 horas da noite, 12 horas da noite fazendo reunião Acordando às 5 horas da manhã para voltar E assim que a gente pode reconstruir o Pacajus Muitos políticos passaram, não se dedicaram Alguns se dedicaram menos, outros mais Mas não conseguiram reunir toda a população, todos os servidores, um intuito só Qual o intuito? Reconstruir Pacajus Independente de política, independente de crédito, independente de religião Independente de politicagem Nós estamos aqui focados em reconstruir Pacajus Acho que é importante desalientar A população também pode participar Pode, digamos, apoiar a esses eventos que tendem a engrandecer o município Chico, eu posso lhe dizer o seguinte Se eu não tiver ajuda da população Eu não vou sair do canto Eu preciso da população me cobrando Eu preciso da população cobrando os vereadores Cobrando os secretários Cobrando os servidores públicos Eu preciso da população denunciando crime Eu preciso da população fazendo a sua par Limpando a cidade na hora que for preciso Não jogar lixo no chão Não fazer rampas de lixo Eu preciso da população Eu preciso da população para ajudar E eu vou estar aqui para apoiar na hora certa Vou conversar aqui com o secretário de educação do município de Pacajus, Darlan Darlan, fala desse momento A expectativa de dar um conhecimento, um crescimento para essas crianças Bom dia Bom dia, bom dia a todos A questão é que eu acho que tudo que a gente fizer pela educação ainda é pouco A gente está tentando organizar todas as situações dentro do município Sabemos que mesmo trabalhando de um turnamento como nós estamos fazendo Ainda não vai dar tempo de resolver tudo ao mesmo tempo Porque a problemática do município é grande Mas na medida de uma organização que nós estamos tendo Eu acho que já pode ser A comunidade já está sentindo A questão de reforma em algumas escolas Dando melhoria em várias situações dos nossos prédios E essa questão do material que é muito importante A gente tem uma equipe muito boa na Secretaria de Educação Começamos as formações com os professores Porque nós acreditamos que por mais conhecimento que nós tenhamos A formação ela nunca é demais A formação ela tem que acontecer Quer seja professor Quer seja de qualquer outra que tenha as funções da escola Por isso que inclusive até os nossos coordenadores pedagógicos E os nossos diretores também Nós começamos a fazer formação E para isso a gente tem uma equipe qualificada E um material bom Um material de excelência Para que essa condução da formação Para que a nossa ideia tenha um ensino de qualidade Aconteça Não é só em escola particular Que vai ter um material de qualidade Não, a gente está mostrando com essa aquisição Com esse investimento para a educação É que o público também Ele é muito importante E ele tem que ser atendido da melhor maneira possível Com o melhor material Que a gente possa Adquirir para o município Tá certo? Então é essa Essa é a nossa intenção De estar trabalhando De estar trazendo o melhor para os alunos Não só para os alunos Mas também com o material de qualidade Além das formações Que vem junto com esse material Também a formação De uma editora Que nós também fizemos acordo De além do material Também vinha uma formação Além das que nós estamos fazendo Na Secretaria de Educação Tá certo? Então outras coisas Que estão sendo realizadas Por esses dias Eu não sei se vocês já presenciaram Começou a reforma Da nova Secretaria de Educação Vai ser ali no prédio Do Centro de Educação Municipal De Pacajus E aí ele vai ser um prédio próprio A gente não vai precisar mais Estar pagando aluguel E acabar com essa história De algumas coisas Da Secretaria de Educação Funcionar em um espaço Em outro Porque antigamente As formações dos professores Funcionavam em outros lugares A gente tinha que alugar E aquele perto da piscina não, né? Não, não É o primeiro bloco Quando a gente passa aqui Na tabelião Gama Filho Aquele primeiro bloco ali Que ele estava totalmente ansioso A gente sabe que o Centro de Educação Municipal Há alguns anos atrás Quando não tinha escola nos bairros Foi uma escola que atendeu De 1.500 a 2.000 alunos Hoje em dia ele está mais ou menos Com 400 alunos Mas isso acontece Porque em todo o bairro Hoje dentro do município de Pacaju A gente tem escola Então quando eu tenho escola Do lado da minha casa Eu não vou me deslocar Então isso era natural de acontecer E a gente observou essa questão Viu que o prédio estava ansioso E é um prédio próprio Algumas salas, lógico, ansiosas É um prédio próprio Nós estamos levando a Secretaria da Educação Para lá Porque acreditamos também Que além de a questão De não pagar o aluguel De ter uma comodidade Porque as formações também vão acontecer lá Lá é um lugar muito mais acessível Para a comunidade Para toda a população Poder ser atendida A questão da acessibilidade também Porque o prédio lá É um prédio onde na verdade Um cadeirante não vai Pronto Tanto que hoje o prédio Que nós estamos A gente fez questão De a sala do secretário Que hoje a gente está Ser embaixo Porque geralmente as pessoas vão Para ter um momento com a gente E aí é realmente Como você coloca Tem um cadeirante Tem gente que é mais complicado De subir aquele ron de escadas E é graças a Deus Essa nossa ideia De levar a Secretaria de Educação Ali para o municipal Para a escola E fazer parte agora Da Secretaria de Educação Lá Vai ser um espaço Que vai dar para atender Bem melhor A nossa ideia Já é para inaugurar No aniversário do município A ideia é essa Estamos correndo A gente Estou indo lá diariamente Eu até coloquei Para o pessoal da empresa Que está fazendo o trabalho Dizendo Olha Eu passo aqui todo dia Porque é o caminho da minha casa Então todo dia Eu vou estar cobrando Para que a gente Termine o mais rápido possível E faça um trabalho de qualidade Não é terminar por terminar Se der tempo De a gente terminar E terminar Para que seja um ambiente Adequado E bom de trabalhar Aí a gente já vai inaugurar Com certeza Na semana do município Agora se tiver alguma Alguma demanda Alguma situação Que não Permita Que não permita Que não permita Terminar nesse tempo Mas o importante É que a gente Façamos um trabalho De qualidade Porque a meta Que a gente tem É que Todos os Os lugares E reformas Que nós estivermos fazendo Elas sejam feitas De qualidade Eu coloco muito assim Será que eu Eu queria É como se fosse para mim Eu queria essa reforma Na minha casa Entendeu Então assim A gente tem que tomar Se é para fazer Tem que fazer bem feito Se é para fazer Tem que fazer bem feito É assim Como está acontecendo Lá na creche da aldeia Que se Deus quiser Daqui a duas semanas No máximo A gente vai Vai concluir a reforma Que já está com o tempo Mas ali a gente Já vai mudar Hoje nós estamos Com reforma Na creche da aldeia A gente está Melhorando Algumas situações Lá na Na Joaquim Amanso Bezerra Que é na Mangabeira Que tinha reclamação Muito da situação Dos banheiros Mas a questão Da sala Nós estamos melhorando Também Tinha muito entupimento A questão de elétrica A gente está melhorando Algumas situações Lá no Limoeiro Também Questão elétrica Também E várias outras Aqui no próprio Joaquim Nogueira Já passou A equipe da Secretaria De Educação Já passou E deu a melhoria Do que precisava Da escola Para botar Para movimentar Organizamos Laboratório de informática Que não tinha Vamos botar agora Instalar os computadores Para aqui na escola Também Ser atendido Com os computadores E para melhorar A condição de ensino Da escola também Vai lá Antes que te façam Essa pergunta Por aqui Eu mesmo vou fazer Por que só agora No mês de abril A entrega desses livros? É porque Tudo são Você viu A situação A gente querendo Organizar várias coisas No município E existem os trâmites Aqui Todo mundo sabe Que existe licitação Para tudo Inclusive para o livro Os livros A gente tem o processo De análise Mais de 10 editoras Vieram e apresentaram Os livros Para a equipe Da secretaria De educação Foi feita análise Posteriormente É feita uma validação Para saber Se é o melhor material Mesmo Entendeu? O ideal Eu entendo Que seria Teria que ser feito No ano anterior Mas existe essa logística De apresentar No início do ano Porque está se organizando A secretaria de educação Como foi organizado Do nosso grupo Da secretaria E por conta disso Dos trâmites legais Porque a gente sabe Que se for A coisa pública Ela funciona dessa forma Se fosse uma coisa Particular Opa, escolhi Hoje eu já Eu já Compro amanhã Mas a questão pública Não é bem assim Corre os trâmites Legais E aí de quem Obedecer esses trâmites? Se não obedecer os trâmites Nós vamos ser penalizados Em nenhum momento Infelizmente Algumas coisas atrasam Mas eu não vou Me arriscar Desobedecer os trâmites Da justiça Para que nós Não sejamos penalizados E consequentemente O município de Pacajus Porque quando o município Ele é penalizado De alguma forma Quem sofre É toda a população Por não poder adquirir Algum tipo de convênio Que trazem verbas Uma questão errada Que eu faço Aqui na educação Pode interferir Lá na questão De repasso de verbas Não só para a educação Mas também Para as outras secretarias Então a gente está fazendo isso Com muito planejamento Sabemos que nós somos Seres humanos E passíveis de erro Mas a gente Está estudando E fazendo planejamento Para errar o mínimo possível Eu queria te convidar Saindo daqui Para sexta-feira Para a gente fazer uma visita Nessas creches Como é que está o andamento Como é que está a questão Em termos da construção E se acompanhar a obra Seria possível? Pode ser Com certeza A gente pode fazer a visita Inclusive Uma outra situação Que nós estamos fazendo A gente viu aqui Na creche do Buriti Que tinha algumas Algumas salas Que estavam A gente tem muitas creches Que estão naquele piso grosso E tudo Nós estamos começando A fazer um trabalho De começar a botar cerâmica Se todo mês Eu começar a botar um aqui Boto o outro E tudo Chamado piso morto É, piso morto Que aí Às vezes as crianças Ficam engatinhando Brincando Aí se rasga E tudo Mas a meta nossa Também É começar aos poucos E se Deus permitir Até o final da gestão Todas as instituições Principalmente creches A gente esteja Na cerâmica Ou de um piso Bem melhor Para que os alunos Não se machuquem mais Obrigado meu irmão Parabéns pelo trabalho Com certeza Sempre com a Guarani Grupo Guarani De comunicação Sempre que for Para divulgar qualquer coisa Porque é sempre muito bom Falar de educação Porque tudo começa Pela educação Não, com certeza A gente vê Muita gente Falando que a prioridade É a educação E nós não estamos Só falando Nós estamos fazendo A gente Como eu disse No início aqui Da nossa entrevista A gente não tem condição De resolver tudo Ao mesmo tempo São muitas São muitas Coisas a serem feitas A ideia do nosso prefeito É dar continuidade Como ele sempre falou Dar continuidade Ao que vinha sendo Que vinha sendo realizado Que fosse de forma legal A gente espera Que para o bem do município Depois, não sei quando Mas depois que nós saímos Quem vier assumir Lá na frente Ele também entenda Que para o bem do município Tem que ser um trabalho De continuidade Porque o município De Paracaju Esse trabalho Não é um trabalho político Ele é um trabalho Em pró da comunidade Todo mundo tem que entender isso Tá certo? Então eu que agradeço A vocês Por sempre Está visualizando Essas questões Ajudando a gente Porque a população De vez em quando Entra em contato Com as rádios Para tirar algumas dúvidas Fazer algumas reclamações E porque na reclamação Da população É que a gente pode Atender mais rápido A gente pede Só que a população Entenda Que a gente Só vai conseguir Melhorar tudo No Paracaju E se nós Nos dermos As mãos A gente Falar a mesma língua Tem situações Que a gente não resolve De um dia para o outro Mas é no diálogo Que nós vamos melhorar Toda a situação do município Tá certo? Nada Bom dia a todos Está aí a participação Do secretário de educação O Darlan Conversando Com os amigos Do programa Ponto a Ponto E eu encerro Com essa frase Que é muito interessante Nenhum de nós É tão bom Quanto todos nós Juntos Eu volto com você Alex Montinano